Pessoal, muita atenção para isto, é bomba! STF entra de vez na mira da justiça internacional. O importante órgão internacional, OCDE, destacou em tom de reprovação no relatório as sanções impostas pelo CNMP e pelo TCU a procuradores da extinta Operação Lava Jato no Rio de Janeiro e no Paraná em 2022. Aprovado no último dia 11 na sede da organização em Paris, o documento analisa a adesão do Brasil à Convenção Antissuborno da OCDE. São feitas críticas à impunidade nos casos de corrupção, sobretudo os transnacionais. O registro fala em possíveis retaliações a esses procuradores. Foram destacados pelo grupo o episódio em que, em dezembro de 2022, a CNMP mirou Eduardo Elrage, ex-chefe da Força-Tarefa Fluminense da Lava Jato e a colega de trabalho dele no MPF, Gabriela Câmara. Elrage foi suspenso por um mês e Gabriela recebeu pena de censura. O motivo foi a divulgação de informações à imprensa no site do MPF sobre uma denúncia contra Romero Jucá, Edson Lobão e Márcio Lobão em 2021. Então, a OCDE também lembrou a decisão do TCU que, em agosto do ano passado, obrigou Deltan Dallaiol e Rodrigo Janot a pagarem R$ 2,8 milhões aos cofres públicos por suposta irregularidade no recebimento de diárias e passagens pagas pelo MPF. Entre 2014 e 2021, diz a OCDE que o Brasil precisa, entre outras medidas, atuar para combater o possível uso arbitrário de medidas disciplinares ou outras medidas de responsabilização como forma de retaliação contra procuradores envolvidos em ações anticorrupção. Então, ao mesmo tempo, o jornal inglês Financial Times publicou um longo artigo de seu correspondente no Brasil, Brian Harris, afirmando que ações consecutivas do Supremo Tribunal Federal mostram que há pouco apetite ou nenhum para investigações sobre corrupção envolvendo a classe política. Cita a decisão do ministro Gilmar Mendes de arquivar uma investigação da Polícia Federal envolvendo aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, e também a do ministro Diastófoli, de anular as provas do acordo de leniência da Odebrecht na Operação Lava Jato, que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos considerou o maior caso de corrupção internacional da história. Então, pessoal, análise da OCDE sobre impunidade no Brasil reprova as sanções a procuradores da Lava Jato. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhem.